E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos mobile E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Galera, hoje eu estou trazendo aqui para vocês o jogo Real Racing 3 a mais um episódio Lembrando que aí nos comentários eu vou estar deixando fixado o link deste vídeo, desta série Real Racing 3 Bom, sem enrolar tanto, vamos aqui em coleção de estrada, na categoria Pro Barra Amador E a gente vai dar continuidade ao embate de primeira linha Assim foi o último lugar que a gente terminou E é o seguinte, antes da gente dar continuidade, quero mostrar uma coisinha aqui para vocês Que a gente melhorou em 100% Ah não, em 100% não, falta uma melhoria aqui, o nosso carro Então a gente vai melhorar em 100% já já Vai, 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 só falta isso aqui Pronto, é oficial galera, melhoramos 100% o meu Nissan 350 E aí a gente pode até ver aqui Legal quando você melhora o seu Nissan 300... qualquer carro na verdade Fui para cá, entendi nada Mas enfim, quando você melhora qualquer carro, você pode turnar ele E também a durabilidade aumenta sobre ele Então vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue correr alguma corridinha aqui Por exemplo, velocidade máxima, será que a gente vai dar conta com... Ó, o nosso Nissan, ele tá... tá, ele ainda perde para o nosso... para a nossa BMW Nosso Nissan só tem 20 de CD, né, de potência, enquanto a BMW tem 24 Aí vamos fazer o seguinte, as corridas iniciais eu vou tentar correr com o Nissan Ó, temos que fazer ali 170km E aí depois eu posso tentar... é... correr Cara, a gente já pode tornar esse Nissan inclusive, velho A gente pode tornar o nosso Nissan 350, cara Depois eu vou tentar tornar ele então, para ver como é que vai se sair Entrar aqui, boa E... Vamos lá, vamos ver se a gente vai conseguir 170km, cara Lembrando que só pode ser feito esses 170km No final... Nossa, deu de boa, velho Tranquilaço Deu muito tranquilo aqui Consegui 201, na verdade Beleza, então vamos clicar aqui em continuar Ó, a durabilidade, como vocês viram ali Ela tem a durabilidade extra Pelo fato de que a gente melhorou em 100% Todo carro que você melhora em 100% Você ganha uma durabilidade extra, beleza? Ferram-nos aí em primeiro lugar Beleza, mais uma corridinha Nível desbloqueado Queria saber já em quantos porcento a gente tá aqui Ó, contra o relógio também Essas corridas contra o relógio eu sempre refaço Eu faço em offline, né Já expliquei os motivos e etc Vamos ver agora, ó A gente liberou aqui um carro, cara Esse Audi, nossa Olha, cara, ele tá com um desconto até que razoável bom, hein Não sei se eu compro ou deixo pra depois O desconto termina em dois dias Enquanto não vou comprar, né Não vou comprar porque o desconto é mais barato quando a gente não compra Vamos lá, já estamos em 20% aqui no embate, ó Vamos tentar correr essa corrida de arrancada Vamos ver se o nosso Nissan Comece com esse melhoramento aqui Com o nosso Nissan A gente vai conseguir pelo menos Que a última... A gente ficou em quarto da última vez, né Então eu vou refazer aqui só pra ver se a gente agora consegue dar conta Corridas de arrancada eu gosto de jogar com essa câmera aqui, tá, gente Na minha concepção e opinião Você tem uma visibilidade melhor Vamos lá Deu prematuro aqui Perfeita na segunda E prematuro também na terceira E ganhamos nossa Ganhamos com uma folga boa, hein Vamos agora para o segundo round Beleza E... Foi Beleza Prematuro Eu prefiro... Sempre na primeira marcha eu dou prematuro, velho Não tem como É melhor prematuro do que atrasado, tá, gente Fica essa dica aí pra vocês Se vocês estiverem tendo dificuldade aqui Ó, aqui agora aparentemente eu tô ganhando de boa Tá vendo? Porque eu só fiz melhorar o carro Eu não acho tão legal Ih, galera, olha agora Perfeita Nossa, não vou ganhar Ixi Maria Esse carro tá muito rápido ali Nossa Não ganhei nem chuchu É, aqui não tem jeito Aqui só... O único jeito da gente ganhar essa corrida Pelo menos ficamos em segundo lugar O único jeito da gente ganhar essa corrida Seria utilizando o outro carro, né Então eu vou pegar o outro carro Sendo que não agora Não agora Depois eu refaço Eu refaço depois em offline essa corrida Ficamos em segundo lugar Né? Beleza Liberamos mais corridas Hum, maravilheza Perfeito, então Vamos então a corrida de eliminação Num Melbourne Com esse Nissan 350 Lembrando que ele ainda está sendo realizado Uma última melhoria Que eu esqueci Não, não Na verdade já fiz a última melhoria Que gastei 4 golds, né Ele já tá em 100% Eu esqueci desse pequeno detalhe Vamos lá Qualquer coisa eu vou tornar esse carro, velho Eu quero pintar ele de preto Eu não gosto muito dessa cor, não Eu gosto de preto, cara Sou Batman Então vamos embora Corrida de eliminação O último que for ficando vai sendo eliminado Então a gente tem que sair dessa última posição O mais rápido possível Beleza Vamos aí puxando pra cá Tá, vamos para Opa, opa Beleza Já estamos indo para a segunda posição Aí é, perdi o ponto de frenagem ali Mas ainda deu boa Bati aí um pouquinho Beleza Show demais Bom, gente Só pra avisar Sempre avisando Tem vídeos novos aí Todos os dias Praticamente À noite Tá 6 horas da noite Mais ou menos Tá saindo vídeos novos Direto Então fiquem ligados Vejo muito de vocês falarem Que o YouTube quase não recomenda As notificações dos meus vídeos Muita gente fala William, não chegou notificação de vídeo nenhum seu Eu só fui perceber que tinha vídeo novo Quando entrei no seu canal Então, gente Por fim das dúvidas Sempre à noite Mais ou menos 1 a 6 horas da noite Você entra aí no meu canal E confere Se tem vídeo novo Ou não Meu canal já é um canal pequeno O YouTube quase não recomenda os meus vídeos E aí muita gente também estava falando Que não estava recebendo notificações E aí pelo fato da galera gostar tanto dos meus vídeos Elas ficavam entrando no meu canal Entrando e saindo Até ver se saia vídeo novo Então muita gente relatou isso pra mim E é claro, né Se você gosta aí dos meus vídeos Gosta do trabalho que eu venho Fazendo aqui no YouTube Lembrando que tudo isso aqui Velho Eu faço com muito amor Carinho e dedicação Então por favor Não esqueça, gente De dar like Tá bom? Ah, William Dá like, velho Eu sei que é chato Não custa nada, velho Você passar o dedinho aí E pronto Você vai estar ajudando Um canal pequeno A crescer nessa plataforma imensa Então por favor, gente Não esqueçam de fazer isso Você vai estar me ajudando demais Beleza? E é claro Se for a sua primeira vez E você estiver gostando Dessa bagaça, né Você se inscreve aí, velho Tem vídeo novo todos os dias Eu não sei se eu vou tornar Esse carro aqui Bom, por enquanto Estamos indo bem Estamos se saindo até... Aí, acabou Acabou Ganhamos Aí dá pra ganhar com esse carro Então a dica que eu dou Pelo menos aqui Eu vou tentar ficar revezando Entre esse carro E o nosso outro carro BMW Porque assim Eles não vão se desgastando tanto Pelo menos não eles Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma mini turnada Nesse nosso carro, cara Eu não sei, velho Seria muito legal Só se a gente pudesse Turnar mesmo o carro Tipo, mudar o aerofole Mudar os para-choque Mudar o capô Seria muito da hora Mas infelizmente não dá Aqui a gente só muda mais Algumas questões Enfim Temos aqui a corrida de resistência Deixa eu Vamos vir aqui Vamos vir aqui Turnar um pouquinho o carro Primeira coisa que é a de lei É alterar a altura A altura a gente sempre Diminui aqui Não tem jeito Vamos clicar aqui em grátis Segunda coisa é a pintura A gente tem as pinturas Oficiais do carro Vermelho Tal, 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 tal Temos a pintura especial Temos a pintura brilhante Inclusive a gente pode deixar A pintura brilhante Preto e Enfim Vermelho também é bonito, hein, cara Não, vermelho nesse carro Eu não curti tanto, não E aí temos algumas cores aqui Ih, azul até que Azul não Azul é uma corzana Mais cor Acho que preto também Temos fosco Inclusive a cor preta fosca É da hora, hein Cor preta fosca Eu acho que eu vou ficar nela Temos o metálico Que é essa cor mais Metálica É uma cor mais metálica Beleza Temos o docinho Que é uma cor docinho Muito hilário também Eu vou fazer o seguinte Vou ver aqui em fosco Deixar a cor preta Beleza Maravilha Eu vou agora tentar fazer o seguinte Vamos ver aqui as rodas Vamos botar aqui Roda de corrida Nós temos essa Eu sempre acho bonita Temos essa aqui Que é azul Tá vendo E essa aqui Que é mais Vermelhinha ao redor Não sei se dá pra vocês verem Assim vermelhinha E aqui as rodas comuns Eu vou fazer o seguinte Vou pegar essa roda aqui Vermelha Vou deixar essa roda mesmo Vamos mudar agora Os decalques A gente pode colocar aí Decalquezinhos Pra nosso lugar Temos alfabeto Padrões Letras Corridas E patrocinadores Curvas Essas curvas aqui é da hora A gente pode botar assim Eu queria uma curva mais chamativa Cara É Ah, que saber Eu vou fazer assim mesmo Vou botar Meio que assim Aí no daqui Beleza E vou duplicar Eu acho que é aqui Não Pintar através Espelho Que o que tiver aqui desse lado Vai espelhar do outro lado Vou mudar a cor para vermelho Vermelho assim Não sei, cara Esse vermelho aqui tá legal Beleza Agora eu vou aplicar aqui Tá vendo E aí O legal é que ele vai ficar do outro lado também A gente pode modificar aqui um pouco atrás A gente pode botar Sei lá Corridas Não, patrocinador não Corridas Vamos ver aqui A gente pode usar duplicando isso aqui Galera Que eu acho muito da hora Pode duplicar assim Sei lá Nossa, assim ficou da hora Eu curti esse estilo assim Vou só aumentar um pouquinho assim E vou aplicar Vai ficar mais ou menos assim Agora eu vou aplicar isso aqui assim Galera Meio que virado aqui Dupliquei também Para ele ficar esse negócio descendo assim Achei da hora Achei da hora Não ficou tão ruim não Aqui em cima a gente poderia botar Alguma coisinha Mais ou menos assim Olha O negócio aqui em cima vai ficar assim Tá ótimo Perfeito Sei lá Tá uma merda Não tá Não sei Aqui a gente pode botar um X Não sei Esse X ficou muito estranho Vou botar aqui Isso aqui Deixa eu tirar de duplicar Agora eu vou tentar fazer ele Meio que reto assim Puxa para cá Ele vai ficando assim Acho que ficou da hora assim Ah velho Ficou legal Não ficou ruim não Ficou legal Ficou legal Ficou ruim não gente Se ficou ruim Vou dar em vocês Legal Ficou legal Vai Não ficou tão ruim não Então vou tirar a foto aqui do carro A gente pode tirar a fotozinha Vou tirar uma foto de frente Assim Que vai ficar maravilhoso Beleza O jogo travou Beleza Foi Foto tirada Como é que o jogo volta aqui Para um monte de coisa que eu não entendo Mas beleza Vamos voltar aqui no embate Vamos tirar agora uma foto traseira Acho que essa foto traseira assim Ficaria bem da hora também Talvez assim mais para cima Não sei Pronto E assim ficou traseira bem da hora também Então perfeito Bonito Perfeito Agora vamos inaugurar esse novo carro que a gente tem Vamos correr ele Vamos correr aqui uma resistência com ele Se a gente vai conseguir com ele Não sei Ele está visualmente mais bonito Mas ele ainda não é um carro mais potente que a gente tem Pelo menos dessa categoria aqui A gente tem que fazer nove quilômetros Então vamos ver se a gente vai conseguir Eu acho que não De verdade Porque eu não sei O Real Racing dá essas duas E uma hora vai Outra hora Olha que bito Agora sim o nosso carro está diferenciado Galera Está da hora Está da hora Então vamos lá Temos que fazer nove quilômetros Vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso daí Muito legal Mais um carro turnado para a nossa coleção Vai decorando aí Lembrando que eu já fiz um vídeo aqui Dois vídeos na real Turnando alguns carros meus Então fiquem de olho aí Olhem aí os meus vídeos Na verdade Já fiz dois vídeos aí Turnando os meus carros Tá bom Teve muita gente que curtiu E vai mais esse carro aqui Turnado também Sentar não sair para cá Puxar para cá Beleza Vou vir aqui Maravilha Tá Restam ainda 70 segundos Que é algo razoavelmente muito Mas eu não sei se a gente vai conseguir fazer esses nove quilômetros não Mas vamos lá Tentar puxar aqui Cara eu gostei Não sei vocês Comentem aí O que vocês acharam da pintura Ficou legal? Ficou marromen? Falem aí que eu quero saber a opinião de vocês Ah William está horroroso Já vi pintura feia Agora mais feia que essa Ah gente Não vem Ficou legal Ficou legal Eu não sou a pessoa mais criativa do mundo Né? Questão de pintura Mas eu uso todo o talento que eu consigo ter Do Need for Speed Todo o talento que eu tenho em tornar um carro Veio do Need for Speed Dos Need for Speed Que eu jogava muito Passava horas tornando carro E aí eu ficava Nossa esse carro aqui está me atrapalhando E aí eu ficava Disputando com os meus amigos Para ver quem tinha o melhor carro Eita época boa de escola Eita freia 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 Tentar cortar caminho aqui Ih nem deu para cortar caminho Agora dá Nossa Sai daqui Beleza Já estamos em 4km Não estamos nem na metade ainda De tentar conseguir 99km Vamos aí Agora que a gente vai tentar atingir O quarto colocado Beleza Agora sim estamos em 50% Vamos ver se a gente vai conseguir Lembrando que corrida de resistência É muito importante Se você quiser ganhar Dois fatores Primeiro é não sair da pista Como eu já fiz várias vezes Porque aí você perde velocidade Por consequência você perde tempo Segundo é não Perca tempo Batendo na traseira dos outros corredores Literalmente você perde muito tempo Se você bater na hora de ultrapassar Por exemplo Agora eu vou ultrapassar esse carro aqui Dentar fazer de tudo para ultrapassar ele Sem bater na traseira dele Muitas vezes você se embanana E acaba batendo na traseira dele Por consequência Você acaba perdendo muito tempo E aí perdendo Enfim Tudo Estamos na terceira volta Estamos rumo A O segundo colocado E eu Quase que eu ia passando aqui Beleza Vamos alcançar O 7,6 Lembrando que o primeiro colocado É 9 E a nossa meta é sempre o primeiro colocado É Talvez Pelos meus cálculos Dá galera Talvez Pelos meus Meus cálculos aqui Vai dar para a gente alcançar assim De uma maneira tranquila 9km Né Então nem vou Ai Nossa Bati no carinho Tá vendo Isso que eu acabei de fazer Se for um momento crucial E você bater atrás Muitas vezes Né Você vai acabar perdendo muito tempo No meu caso aqui Deu Perdi o O para-choque dianteiro Todo Mas de boa A gente tem aí alguns segundos Mas no meu caso aqui Deu sim Para a gente completar E chegar em primeiro lugar Eu não vou ficar correndo mais Vou parar por aqui mesmo Já que o nosso objetivo Já foi alcançado Né Que é simplesmente Chegar em primeiro lugar E aí o tempo vai acabar E a gente vai ganhar De boa Em primeiro lugar Que Foi tranquilo Foi tranquilo É bom porque como eu falei Eu comprei Eu investi dinheiro nesse carro Porque mesmo se esse carro Ele fosse acabando Ó Vamos ver aqui como é que vai ficar A situação dele Mesmo se esse carro Se acabar Ainda dá para correr Né Mas mesmo se ele se acabar A gente tem um carro de reserva Que é o BMW Que ainda está com a durabilidade A revisão de boa E também ele é mais rápido Do que esse Entendeu Por isso que essas corridas iniciais Eu estou correndo com esse carro Será que a gente vai liberar mais coisas Olha só Embate de primeira linha Alcançamos 25% E aí a gente ganhou também 5 Golds Que maravilha Lembrando que também Galera No momento que eu estou gravando Esse vídeo Eu sempre recomendo Vocês fazerem Os eventos que está tendo Beleza Vamos um contra um Aqui no Silverstone Ixi A gente tem que comprar Esse carro Vai galera Vai Vamos comprar esse carro Aqui mesmo Vou comprar ele Da maneira mais tarde E aí a gente depois Vai ver qual é esse carro Que vai vir Tá Vamos clicar aqui em próximo Ó Temos um contra um Aqui no Spa Franco Champs Que é outra pista Que eu não sou muito fã Mas vamos correr Vamos correr no Spa Franco Champs Com esse carro mesmo Bom Comprei aquele carro lá Galera Eu acho que é o Audi Que a gente acabou de comprar Ele só vai vir no vídeo Ele vai vir no vídeo No próximo vídeo Porque ele tem um tempo Quando a gente compra o carro Tem um tempo Para ele vir para a garagem Ou você pula o tempo Gastando Gold E esse não é o nosso objetivo Gastar Gold Eu comprei ele Primeiro porque ele só gasta RS E RS a gente pode o tempo todo conseguir Segundo a gente tem muito RS E... Terceiro ele estava em promoção Então mesmo se ele não estivesse em promoção Eu iria comprar ele De um jeito Nossa Perdi muito tempo aqui Errei demais ali Mas vamos lá É O nosso carro está de boa Estamos conseguindo aí de boa Nosso carro está tornado Está maravilhoso É legal porque Muita gente viu O meu vídeo Tornando carros Parte 1 e parte 2 Se você não viu Veja aí Ficou sensacional E muita gente gostou Muita gente gostou mesmo Disse o William Tive várias ideias Foi a partir das suas ideias de pintura Que eu tive ideias de pintura Para o meu carro Muito obrigado Por abrir a minha mente Por explicar algumas coisas Que eu não sabia Eu também não sabia Tipo Tinha coisas que eu não sabia Que tinha como fazer Como por exemplo Espelhar as pinturas Que eu mostrei para vocês aqui Eu era doido Para espelhar Uma pintura de um lado E ir automaticamente para a outra Não achava que tinha como fazer isso no jogo E tinha né E aí eu mostrei Ensinei a galera também Como fazer e etc Essa corrida aqui Está mel na chupeta Não sou lá muito fã De Spa Froco Champs Não é a minha pista favorita Principalmente Quando a gente está No carro da Fórmula 1 Correndo no carro da Fórmula 1 Mas Ele é Essa corrida aqui Está muito mel na chupeta Então a gente vai evitar Ganhar Muito distante Do adversário Para não ocorrer O lance dos bots Ficar um pouquinho mais esperto Beleza Então Vamos de boa Tranquilo De boa na lagoa Só para cumprir tabela Aqui mesmo Bom Mas é isso gente Eu espero de verdade Que vocês estejam gostando Da série Do vídeo Das coisas Eu pretendo recorrer Ao terminar esse vídeo Pretendo correr Todas as corridas Que eu já fiz Terminei em segundo lugar Terceiro, quarto Quinto e sexto Eu sempre tiro um tempinho Para ficar correndo em offline Tentar farmar MS IRS Como eu disse Eu vou estar analisando As melhores maneiras E formas Que você pode estar conseguindo Para juntar RS CMS E tudo mais Já fiz uns vídeos Dando algumas Minis dicas Iniciais Se você não viu Se você não acompanhou Se você chegou agora No canal Confere aí Os meus vídeos iniciais De dicas Que eu sempre fico dando Para as pessoas Beleza? E é mais isso Mais uma corrida Concluída Agora aqui Tranquilo De boa na lagoa Em primeiro lugar Véi, gostei demais Com esse nosso novo carro Turnado Está simplesmente Sensacional O carro quebrou Mas eu vou deixar ele Fazendo aqui a revisão dele Pronto Terminamos aí em primeiro E ainda desbloqueamos Mais coisas Eu espero que pelo menos Nessa categoria Galera Não tenha carros Que a gente tenha Para completar Não tenha carros Que a gente tenha Que gastar Gold Por exemplo Esse carro aqui A gente comprou Mas a gente não Precisou gastar gold Tudo bem Se a gente tiver Que gastar Comprar outros carros Para gastar com RS Porque aí RS A gente tem De boa e de sobra Bom galera Mas é isso daí Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não esqueça Pelo amor de Deus De dar um like Que isso vai me ajudar Demais E é claro Se for a sua primeira vez Aqui no meu canal Clica aí No botãozinho Se inscrever E ativa o sininho Também para estar Recebendo notificações Dos meus próximos vídeos Beleza? Então é nóis Um grande abraço Feliz na vida E até Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON